Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre Lean, que é um provador de teoremas interativo e também agora na sua nova versão, a versão 4, uma linguagem de programação. Então vai ser uma coisa bem em mão na massa, eu já instalei o Lean, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu instalei o Lean, eu já tinha o VS Code, Visual Studio Code instalado, instalei o plugin para Lean, tem que ser o plugin para Lean 4. E vocês vão entender por que é importante que seja para Lean 4. E aí eu estou pegando aqui exemplos que tem na própria página do Lean, se você procurar por LeanProver, acho que é leanprover.github.io, e aí tem alguns exemplos. Aqui ele está, ele mostrou alguns erros ali, mas tudo bem. É que o Lean, olha, se eu abro um arquivo Lean, ele vem aqui com um LeanInfoView, ele está dizendo que está esperando o LeanServer começar. Mas eu acho que no meu caso eu não vou precisar do LeanServer. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou abrir um terminal, ele já tinha um aberto aqui. E a primeira coisa, olha, o arquivo se chama 01HelloWorld.Lin. Então os arquivos do Lean terminam com Lean. Então eu vou fazer assim, Lean01HelloWorld.Lin. Veja o que ele mostrou. Ele mostrou HelloWorld e mostrou 4. De onde veio esse HelloWorld? HelloWorld veio o seguinte. Eu tenho um programa chamado, quer dizer, na verdade, uma função chamada main. O tipo não tem nenhum argumento de entrada, o tipo de saída é IOUnit. Isso quer dizer o quê? Que ele vai mexer com entrada e saída e vai escrever na tela HelloWorld. Mas o que é interessante, olha, assim, o comentário em Lean é assim, dois sinais de menos, você comenta. Se eu simplesmente rodar aqui Lean, HelloWorld.Lin, ele não mostra nada. Menos que eu coloque aqui um menos menos run, aí ele vê. Opa, esse é um arquivo que tem uma função main. Então quando eu coloco menos run, ele executa a função main. Se eu não quiser isso, eu posso simplesmente colocar o if all, aí ele avalia o main. Ah, esqueci de salvar aqui. E da mesma forma que ele faz isso com o main, ele faz isso com o 4. Então ele avalia 2 mais 2. Por isso que é interessante que esse servidor, acho que eu vou ter que matar aqui. E deixa eu mostrar aqui, compartilhar. Vou compartilhar a janela com vocês. Essa aqui, né? É, na verdade, o que eu vou fazer, eu vou chamar o Visual Studio Code novamente. Eu vou ter que parar a tela e compartilhar agora de novo a janela do Visual Studio Code. Vamos ver se não vai dar aquele problema que está dando. Isso, maravilha. Veja, olha o que apareceu ali do lado. Quando eu faço aqui o if all main, ele aparece hello world. E quando eu clico na linha 6, if all 2 mais 2, aparece 4. Então não é um shell. Não tem um shell. Mas você consegue ter uma certa interação entre você e o seu programa Lean aqui nessa janelinha Lean for View. Vou colocar aqui, ó. E vol 3 vezes 9. Apareceu 27 ali. E claro, para esse tipo de exemplo aqui, isso aqui é bobagem. Nem precisaria disso aqui. Mas para o que o Lean faz, que é prova de teoremas interativos, eu vi uns exemplos no YouTube que mostram que isso aqui pode ser, essa janelinha aqui pode ser muito, muito útil. Então, foi o que a gente viu até agora, fechando essa janela um pouco. Somente que eu defino um hello world. Eu posso ter o io println para mostrar na tela. Ah, deixa eu voltar a janelinha. Outra coisa que vai aparecer depois, mas eu já vou colocar aqui. Fazer aqui um evolve. Agora é um println com exclamação. Eu acho que é assim. É, olha. Eu coloquei println entre aspas Adolfo. Sem os parênteses. E ele escreveu Adolfo. Se eu colocar aqui io.println, ele não funciona. Não funcionou assim. Eu não sei por que. Eu tinha testado e não funcionou. Não tinha funcionado antes. Mas ou é io println ou println exclamação. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero mostrar nesse vídeo é o hello world with men. É, não. Na verdade, isso aqui eu já mostrei para vocês. Só mostrando como é que eu faço. É interessante. Ele quebrou novamente aqui. Caiu novamente. O que eu queria mostrar. É. É uma coisa que eu preciso entender, né? Por que que isso aqui, limpar a saída. Como é que eu reinicio o servidor? Eu vou ter que parar aqui. Parar a tela. Fechar o Visual Studio Code. Abrir ele novamente. Compartilhar novamente a tela. E aí vai estar funcionando. Deve ser. Não entendi por que. Mas ok. Isso aqui é uma coisa que eu já tinha mostrado no outro exemplo. Somente mostrando que quando um arquivo tem uma função main do tipo io unit e você roda desse jeito aqui. O nome do arquivo .lin. Ele roda a função main. Próximo exemplo. Esse é um hello world um pouco mais complexo. Isso eu chamei aqui de hello world complexo. Mas quebrou de novo o servidor. Mas ok. Vamos fazer sem ele aqui. Então o que é que ele faz? Define uma função greeting. Eu acho que precisa reduzir um pouco o tamanho da fonte. Porque está muito grande. Mas olha. A função greeting. Recebe como entrada nome. Name. Que é do tipo string. E retorna. Olha como é o retorno dele aqui. Dois pontos igual. Retorna. Eu acho que se essa exclamação. É para concatenar string. Ou para. Não sei para que é essa exclamação. Mas o que ele faz. Ele pega o argumento name. Que é do tipo string. E coloca aqui dentro. Então se a entrada for João. Ele vai escrever hello. Quer dizer. Escrever não. Retornar. Hello João. Isn't lean great? O lean não é legal? Então. Define uma função que recebe um nome. E produz um cumprimento. Aqui ó. A função main. É o ponto de entrada do seu programa. Seu tipo. É. A unit. Porque ele pode fazer operações de entrada e saída. Que tem efeitos colaterais. Qualquer pessoa que tem um pouco de experiência com. Programação funcional. Sabe que a entrada e saída tem efeitos colaterais. Então. Essas funções não são puramente funcionais. E o lean. Como eu disse. Ele se apresenta como uma linguagem de programação funcional. Também. E portanto é importante saber quais são as funções. Que não são. São impuras. Como a gente fala. Que não são funções matemáticas. Que são funções impuras. Aqui ele está definindo uma lista de nomes. Sebastian. Léo. Daniel. Aqui ele está aplicando. É interessante que a sintaxe é meio parecida com a orientação a objeto. Porque enquanto que em LX. Por exemplo. Você teria. Num map. Names. Get greeting. Aqui não. Ele está pegando a lista primeiro. Ponto. A função map. Que quem tem experiência em programação funcional. Sabe que é uma função. Que. É uma função de alta ordem. Que recebe como entrada uma outra função. E aplica essa função. A cada elemento de uma coleção. Então. O que ele vai fazer. É para cada um desses nomes. Vai aplicar a função get greeting. E em greetings. Vai ficar. Vão ficar. Hello Sebastian. Isn't lean great. Hello Léo. Isn't lean great. Hello Daniel. Is it lean great. E depois. Ele vai. Fazer um list comprehension. Uma compreensão de listas. Para cada um. Desses dois elementos. Na lista greetings. Ele vai escrever na tela. Vamos ver qual é o resultado. Ah. Eu não preciso sair do lean aqui. Eu posso ir no terminal. E aí eu posso fazer lean. Zero três. Não mostrou nada. Por quê? Porque eu não coloquei o menos menos. Agora sim. Hello Sebastian. Isn't lean great. Hello Leo. Isn't lean great. Hello Daniel. Isn't lean great. Esse é o terceiro exemplo. Que eu queria mostrar. E o quarto e último exemplo. Esse aqui fica para um próximo vídeo. Caso haja interesse. O quarto e último exemplo. É o das funções básicas. Vamos executar primeiro. Fazer diferente dessa vez. Zero quatro. Basic functions. Então veja. Ele mostrou aqui um quatro. Mostrou aqui o resultado. De fazer o quadrado. Do inteiro. Quatro, cinco, sete, três. E adicionar três. É isso aqui. O resultado de aplicar. A segunda função sample. Para sete mais quatro. Então são as coisas que ele fez aqui. Eu sempre esqueço. Como é que eu escondo o terminal. Ocultar terminal aqui. Mas eu quero ocultar tudo aqui. Então olha. Aqui ele está dizendo. Ele está definindo um namespace. Então. E eu acredito que isso seja mais ou menos. O equivalente a um módulo. Em outras linguagens de programação funcionais. Um namespace. Funções básicas. Aqui ele simplesmente está explicando. O que eu já expliquei. Do evolve. Do mais dois. Que não vai aparecer aqui. Porque o link server. Está quebrado. O evolve. Aqui ele está definindo uma função. Que ele chamou de sample function um. Recebe como entrada um x. E retorna. X vezes x mais três. E aí o interessante aqui. Ele está dizendo. Olha. Usa o def para definir uma função. Ok. A gente já tinha visto. É uma função que aceita um número natural. E retorna um número natural. Mas eu não precisei dizer isso aqui. Por quê? Porque. Pela operação. Asterisco. E soma. Ele sabe. Que isso aqui. Trabalha com números naturais. Ou ele entende por default. É porque poderia ser número de pontos flutuantes também. Mas nesse caso. Ele viu que é natural. Os parênteses são opcionais para os argumentos das funções. Então eu não precisaria ter aqui parênteses. Mas poderia ter. O que ele diz é que. Quando a gente diz explicitamente o tipo. Aí a gente precisa dos parênteses. Que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Olha. Aqui eu estou dizendo x net. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. X net. Aqui eu preciso dizer. Preciso colocar os parênteses. Porque eu estou dizendo explicitamente. Que isso aqui é um número natural. Aqui eu só coloco x. E ele. Infere. O tipo. De entrada e de saída da função. Aqui ele simplesmente. Ele está aplicando a função. Sample function. Ao número. 4, 5, 7, 3. Aqui ele. Ele faz aquilo que eu já mostrei para vocês. Que é. Fazer um println com evolve. Só que aí ele coloca aqui o resultado de. Result1. Que a gente definiu. Acima. Como sendo o. Resultado de aplicar sempre o function 1. Com 4, 5, 7, 3. Aqui é uma outra forma de definir. Uma função. Só que aí. É outra função. Na verdade. Sempre o function 2. E aqui. É. A mesma coisa. Não. É porque aqui é 2. Eu acho que eu. Eu mudei esse arquivo aqui. Mas. Seria 2 vezes x. Vezes x. Menos x. Mais 3. Eu acho que eu. Eu mudei esse arquivo. Em relação ao que está lá no. No manual do Lean. É uma função um pouquinho diferente da anterior. A diferença principal é que aqui eu estou dizendo explicitamente qual é o tipo de entrada. Mas eu não estou dizendo qual é o tipo de saída. Aqui o resultado. De aplicar a função sample function a 7 mais 4. E aí. Ele coloca esse resultado aqui em result 2. E escreve. Aqui na tela. Com println. Veja. Ele escreve tanto na tela. Se eu tivesse aqui com o LinfoView funcionando. Quanto. Quando eu executo lá no terminal. Acho que é assim que mostra o terminal. Ele mostrou aqui. The result of squaring. Esse aqui. Aqui é um jeito. Ah sim. O eval println. Aqui é uma função um pouco mais complexa. Aqui eu estou dizendo que x. É um número inteiro. Ah sim. Ali ele falou natural. É não. Inteiro. Não. Ele não falou de ponto flutuante. Aqui eu estou dizendo. Definindo a função sample function 3. onde ele recebe o x. Se o x é o maior que 100. Ele faz isso. Se não for. Ele faz isso aqui. E aí ele calcula o resultado. E o fim do módulo das funções básicas. Então tudo bem simples. Bem tranquilo. Nada ainda. E o que é interessante desses exemplos. É que não tem nada aí que diga. Ah que legal. Eu vou usar o Lin. Porque isso aqui é legal. Não. Aqui tudo é muito básico. O que vai realmente ficar interessante. É a partir do exemplo 5. Onde vai entrar por exemplo. A palavra chave theorem. A palavra chave inductive. Tem também o check. Então são coisas mais interessantes. Que acontecem a partir do meu quinto exemplo. Na verdade é na minha ordem. Eu acho que no exemplo. No manual. Ele está lá na parte que fala de funções. De primeira classe. Ou é funções de alta classe. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu acho que fica mais útil. Vou mostrar aqui uma tela. Ah sim. Faltou eu compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar essa janela aqui. Vamos ver se está certo. É. É linprover.github.io Aí vem aqui em documentation. Lin for manual. Ele está falando que é o work in progress. E aqui ó. Tour of lin. A gente parou aqui. Está no item 2 só. E aqui ó. No item 2 ainda. Tem aqui o evolve. Theorem. RFL. Inductive. Check. Open. Match. Pattern matching. Então vários acusos bem mais interessantes do que a gente viu até agora. Cases. All goals. Vão aparecer já nesse próximo exemplo. Então se vocês tiverem interesse. Comentem aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até.